Essa será uma data inesquecível para Israel. Nossa primeira Páscoa na Terra Prometida. Nada melhor do que nos lembrarmos dos grandes feitos de Deus até aqui. Naquela noite, Moisés explicou o significado de cada um dos elementos que compartilhamos hoje. Essas ervas amargas servem para nos lembrar dos anos amargos em que vivemos aqui no Egito. Estamos unidos pela fé até o final, cara. Mas matei juntos, meu amigo. Sempre juntos, irmão. Já passamos por tantos desafios, tantas batalhas e essa como se fosse a primeira de todas. Pode não ser a primeira, mas nada se compara ao que vamos viver agora. Você está pronto? Estou pronto para isso desde que nasci. Estou pronto para isso desde que nasci.